Vindos de um empate no Parque São Jorge, em Telecoríntias fizeram quase um replay do último jogo. Pelo menos no empate no tempo normal. No fim do primeiro tempo, uma confusão paralisou a partida por quase meia hora. Durante um empurro-empurro entre os jogadores, um torcedor invadiu a quadra. Em seguida, foi abordado por seguranças. Inflamada com a situação, a torcida do Corinthians partiu para cima dos seguranças e de torcedores do Orlândia. A violência só parou com a chegada da polícia. O Orlândia venceu o jogo até os 12 minutos do segundo tempo. Mas, numa reviravolta, o Corinthians diminuiu e arrastou a decisão para a prorrogação. O Timão bem que tentou, mas com a vantagem pela boa campanha, o Orlândia que não fez. E também não tomou gol no tempo extra, administrou o resultado e mandou a Fiel de volta para casa. Nós acreditamos até o final que o empate na prorrogação era nosso e conseguimos isso. Jogo difícil, né? Jogo de alto nível. E a Intele, mais uma vez, mostrou a sua força, mostrou o elenco de qualidade que tem. Autor de um dos gols do Corinthians, Davis reconheceu a técnica do adversário. A gente tem que ter hombridade, desportividade e parabenizar a Intele, que também tem um trabalho que é bem feito. Essa é a quarta vez que Corinthians e Intele se enfrentam numa semifinal na Liga Nacional de Futsal. E é a quarta derrota do Timão para o time de Orlândia, que segue firme na final contra o Carlos Barbosa. Foi um jogo muito difícil, o Corinthians valorizou demais o resultado e agora é pensar no Carlos Barbosa.